Fala galera, passando para deixar 10 exercícios usando apenas um chapéu chinês Se você gosta de treinamento ao ar livre, treinamento profissional, treinamento de calistania já se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like e vamos para cima Lembra galera, são 10 exercícios usando apenas um chapéu chinês Bora para a aula, bora para o tempo, foi! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, já começa a me seguir agora, deixa o like e não esquece, salva esse treino para fazer depois. Valeu!